Passo a convidar o cantor diretamente de Nakala, Porto, e a Sleye para sua atuação. Pode preparar-se para a amizade, Clea. Muito obrigado. Zena Quente Music Oni ntivelo hawa tibani Oni ntivelo ula tibani Ale ahawa ka hawa to Ale yulaka kanula to Vala pelo shuku na chego na pinto para pato Ungi wehani wano ungiko hani wano anunira kulele sheni Kunjua na wira na cheke Mfalumo rinakilio hirine fitina Mwone nima muziku O para pato ambara miteku Mfalumo hahierea morela kabati for saleziko Mwabaye kempe elaya Mano para pato elapwaya Iyengjiweke usho kurila etumiali aleke unakaya Show! Iyengjiweke usho kurila etumiali aleke unakaya Mwona katu inchene Anahajibeli ani wochu wendoru kunea Anamane ulupane Anamuto tope na wira osha poya Mkina ni vakani Apo huwa oneni Iko matowani Tufu inchope parampara Tukina ni vakani Apo huwa oneni Iko matowani Tufu inchope parampara Mkina ni vakani O ni nzivelo hawa atipali Apo Mkina ni vakani Unintivelo ula atipali Mkina ni vakani Tufu inchope parampara Muna washaka, wilaka, niparela lentua, iniarie, opareia Ni anotikini hia, hiano anofareia, ni natuwe lorukunea Otama hata nulo, para pato torre rakatitoa Mujwe lorukuneo latipani, nachake Nimikini prewe lorukuneo latipani, nachake O falume, a vaie kentu nchwe lorukunea na povu O falume, ta uvaie antu nchwe lorukunea na povu Vereador Mambi, delicado ambassi Mama presidente Minasani, atifis Na terra de cotiche Mujwe lorukuneo latipani, nachake Mujwe lorukunea na povu Ale ahawa kaha wato, ale yulaka kalulato Parapeno shukuru lache kuna pinto parapato Mujwe lorukunea latipani, nachake Nimikini prewe lorukunea na povu O falume, a vaie kentu nchwe lorukunea na povu P lorsque minis ne preve marido O falume, alm Reverings Mujwe lorukunea na pova